Alguns torcedores ontem ficaram chateados com o meu vídeo do pós-jogo São Paulo 1 Vasco 1 Achando que eu peguei pesado com o time, que o empate foi importante, que o time jogou legal Gente, tem pessoas aí fazendo crítica ou mandando mensagem Vendo só a capa e a introdução do vídeo Assiste o vídeo todo e vocês vão ver que eu faço elogios Eu falo que é importante o empate conquistado pelo Vasco contra o São Paulo que vinha bem Elogio o goleiro, o Cano, elogio a defesa Embora o Marcelo, o Jates tenha entregue o gol de mão beijada para o Luciano Mesmo assim eu faço elogios à defesa Sei da importância desse empate fora Então você tem que ver o vídeo todo para depois você tecer a sua crítica A minha crítica foi voltada aos jogadores do Carlos Leite Que hoje não tem condições de ser titular no Vasco Estão sendo colocados na vitrine para poder ser vendidos É uma questão de opinião Eu não acho que o Vinícius e o Pikachu Têm condições de ser titular no Vasco, muito menos capitão Vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje com mais calma Lógico, pós-jogo você fala no calor da emoção Vamos falar do destaque do goleiro Lucão e do Germancano Que foram destaque no GE aí, na mídia E aí depois da vinheta a gente volta para falar desses assuntos aqui E a sequência que o Vasco vai pegar no Campeonato Brasileiro Para vocês entenderem por que eu fiquei Por que eu estou preocupado com o que está acontecendo no Vasco da Gama Tem uma vinheta nova Meu amigo Thiago Souza aqui de Brasília Que fez para mim Quero agradecer a ele Tamo junto Então roda a vinheta Fala galera Vascaína Thiago Fontes de Brasília Do canal Vascaína do Cerrado Trazendo mais um vídeo para o canal Para você que curte Conto muito com o seu joinha Seu like Está fazendo vídeo ser recomendado no YouTube Por isso o canal passou aí dos 30 mil inscritos Então conto muito com o seu joinha Para você que está chegando a primeira vez Te convido a assistir os vídeos Aqui eu falo de futebol, política, bastidores Se gostar, se inscreve, compartilha Tem também o arroba Vascaína do Cerrado Lá no Instagram Sempre boto notícias Sempre estou colocando atualizações a respeito do Vasco da Gama No Instagram também Vou falar um pouco sobre a partida de ontem Como eu falei na abertura Teve torcedores que ficaram chateados com a minha crítica E eu não fiz uma crítica ao empate Eu deixei bem claro Eu fiz uma crítica a alguns jogadores Que eu acho que não tem condições de serem titulares No Vasco Primeiro eu não entendi O treinador poupar jogadores para o Campeonato Brasileiro Para poder jogar a Sul-Americana Hoje o Campeonato Brasileiro é de suma importância Dar todas as forças para o Campeonato Brasileiro Não dá para a gente pensar na Copa Sul-Americana Infelizmente Eu queria muito que o Vasco passasse Brigasse por título na Copa Sul-Americana Mas eu não posso correr o risco de cair para uma segunda divisão de novo A poupar o Marcelo Alves Que vinha jogando bem É um jogador que não tinha uma sequência muito grande Outro jogador com o Neto Borges também Que agora começou a pegar uma sequência legal Tudo bem, eu ainda vou entender Embora eu não concorde Eu vou entender com o treinador poupando esses jogadores Agora, deixar de fora o Juninho e o Catatau Para entrar com o Pikachu e o Vinicius É brincadeira E aí é onde eu não concordo Para você entender a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro Depois eu vou falar desses jogadores O Vasco hoje é 16º colocado com 24 pontos A mesma pontuação do Atlético Goianiense que joga hoje Se empatar o Vasco volta para a zona de rebaixamento Ou se ganhar pior Aí o que eu estou preocupado é com o Campeonato Brasileiro E a sequência O Vasco pega o Ceará, o Grêmio, o Fluminense, o Santos e o Atlético Paranaense Uma sequência duríssima para o Vasco Se ele pegar e não ganhar alguns jogos, não pontuar A gente pode se consolidar na zona de rebaixamento E isso pode ser fatal para o Vasco Depois a gente pega aquela sequência que o Vasco achou Que a gente ia nadar de braçada Porque eram os times lá de baixo O Atlético Goianiense, o Botafogo, o Curitiba, o Bragantino e o Bahia E o Vasco só ganhou no Botafogo Nessa sequência Que os times todos da Deboa Que todos ganharam o ponto do Vasco E os times estão brigando para não cair Você vê a importância que é A gente ir com força máxima no Campeonato Brasileiro E esquecer esse compromisso com a Sul-Americana A Sul-Americana para mim hoje virou segundo plano Minha opinião Então a gente viu ontem uma partida legal Eu elogiei o empate Eu sei que é importante o empate para o Vasco Dava para a gente ter buscado até uma vitória O time do São Paulo estava cansado, não jogou bem E aí você entra com o Vinicius Que é um jogador que não merece ser titular do Vasco Porque o Vinicius está jogando muito O torcedor está revoltado com ele Eu vi o treinador Ricardo Sapinto falando Que a gente tem que ter paciência com os garotos Porque eles oscilam Enfim, estão pegando pesado Gente, eu estou pegando pesado Porque eu estou preocupado com a situação do Vasco Se o Vasco cai para a segunda divisão Vão ficar aí passando a mão na cabeça dos garotos Ah, é o Tales, é o Vinicius Ah, tem que tomar cuidado Ah, são os garotos Garoto é o caramba, cara Estou preocupado é com o Vasco Os garotos recebem salário de 200 mil pau por mês Não existe esse negócio de garoto Ah, protecionismo demais A torcida do Vasco é muito passiva Se fosse outro clube Já tinha quebrado um pau no aeroporto Em São Januário Já tinha feito pressão E isso é natural no futebol Todos eles têm que estar acostumados com pressão Ah, porque subiu da base agora Então não bota em campo, cara Se não está dando conta Se não está jogando futebol Bota outro para jogar O Catatau joga muito mais Você tinha várias possibilidades Ah, mas o Pikachu jogou na ala Não tem como botar o Juninho no lugar do Pikachu Entrava com o Tenório e botava o Juninho no meio de campo Tiraria o Vinicius Ou então você entra com o Catatau e o Juninho Ou entraria com o Bruno Gomes de volante Cara, tinha várias possibilidades De você não entrar com esses jogadores Que não estão jogando absolutamente nada Dois jogadores a menos em campo Vou dar um desconto para o Henrique Nota 5 ali que corre e tal Mas para mim também não joga mais que o Neto Bois Ah, se quer preservar o Neto Bois Tá, entendo Não é a minha ideia Mas entendo o que ele quis fazer O Neto Bois com dois minutos que entrou Jogou muito mais que o Henrique na partida inteira Então é isso Estou falando hoje aqui mais tranquilo É lógico que no calor do pós-jogo você exagera É por isso que eu não gostava de fazer pós-jogo Você entra na pilha, você fica estressado Eu quando eu vi a escalação fiquei muito nervoso Não entendi a escalação Ou entendi a escalação Como um protecionismo a alguns jogadores no elenco Não quero aqui rachar, causar intriga, briga, confusão Mas eu acho que tem jogadores muito melhores Do que estão colocando em campo E isso já vem com o treinador português o Ramon E o técnico Abel Braga Mas vou falar aqui sobre o jogo de ontem Que o Vasco empatou com o São Paulo Jogou num esquema diferente A gente jogou com três atacantes e três zagueiros Então três, quatro, três O time até surpreendeu Até jogou bem o primeiro tempo Depois cansou Os destaques aí que saiu no GE Saiu na mídia o goleiro Lucão Segunda partida como profissional Jogou bem, firme Um cara seguro, experiente Fez umas três defesas ali Que salvaram o Vasco de tomar o gol Então é importante aí a gente entender Que o Lucão pode sim ser o suplente Ou quem sabe o titular desse time do Vasco Se o Fernando Miguel voltar a oscilar Ou tiver problemas Lembrar que é o Lucão que vai jogar Sul-Americana na quinta-feira Contra o Defensa e Justiça Uma partida importantíssima Pra que a gente não tome gol Que mantém esse esquema fechadinho Pra gente trazer pro Rio de Janeiro E tentar uma vitória e classificação na Sul-Americana Já o Cano Mais um gol Destaque de novo do Vasco Uma bola que chega Eu tenho dó do atacante Cano Porque é o time que menos cria oportunidade de gol É o time que menos cria no meio de campo E mesmo assim Fez o gol com uma bola que recebeu ontem Tem dez gols no Campeonato Brasileiro É o terceiro na artilharia E tem dezenove gols na temporada Então o cara que faz gol A bola não precisa chegar no gol Ela precisa chegar no Cano E isso não acontece Esse equilíbrio que o Vasco tem que buscar Inclusive a matéria do GEC Que elogia eles Falou sobre esse equilíbrio O Vasco é um time muito defensivo Por isso parou de tomar vários gols Mas ele precisa ousar mais Ele precisa sair mais Ele precisa buscar os gols e as vitórias Propor a partida Principalmente contra o Ceará Pra gente poder ter resultado Não adianta a gente ficar retrancado com esses times E empatando Lutando pra empatar ou perder Empatar ou perder Aí não dá Então é isso que eu quis dizer ontem Que algumas pessoas ficaram chateadas Não nada contra o fato do Vasco ter empatado com o São Paulo Foi sim um resultado Provasco hoje Pra dentro da nossa realidade Foi uma goleada Então é isso aí galera Quinta-feira Copa Sul-Americana O Vasco deve ir com o time melhor Mais encorpado Volta o Léo Matos Que não jogou ontem Porque cumpriu suspensão Volta o Castan Que esteve no banco Deve estar em campo Junto com o Marcelo Alves e o Ricardo Graça Formando o trio defensivo A gente vai de força máxima Pra Sul-Americana É assim que o treinador português quis Vamos torcer pra que a gente consiga Fazer uma partida boa Pra que possa brigar Por essa classificação Uma ótima semana pra todos vocês Uma semana abençoada Fiquem com Deus E saudações das Caínas E saudações das Caínas 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 das